Muito bem, muito bem, olá pessoas, eu sou o Paulo Coi, sejam todos muito bem-vindos. Eita, Paulo! Começa assim, irmão. Alto pra caralho, peraí. Olha, tem umas coisas escondidas aqui, rapaz. Esse jogo não pula, né? Usei o poder especial aqui, vai demorar pra caramba agora de recarregar. Red gel. Pegando fogo, bicho! Munição anti-pessoa. Melhoria de munição química 1, coleta tudo. Deixa eu baixar aqui um pouquinho o volume, que deu uns esporros bonitos aí agora, hein? Deixa eu ver aqui. Difícil de assalto, pistola. Ah, melhorei de munição. Munição Hammerhead. Munição de impacto, também conhecida como projetas chatos. Foram desenvolvidos para abradar-se. Ao impactar, o que aumenta a quantidade de força física sendo transferido ao alvo. Mais 25% de força nas armas. Química. Projetos populares entre piratas criminosos. Dá dano tóxico. Radioativo, acredito que dê dano radioativo. Cara, como a gente não tá lutando radioativo, eu vou equipar essa aqui. E aí não tem mais nenhuma modificação pra gente colocar na pistola. Show! Nice! Vou até que fazer um quick savezinho aqui. Ih, eu acho que não dá não, hein? Deixa eu ver. Não, a gente tá em ameaça. Não vai dar pra salvar. Que isso? Tá atirando em quem, irmão? Pô, o cara tá loucaço, velho. Aí, gente. Ah. O que mais? Não foi GG, não? Ah, agora foi. Tudo limpo. Agora dá pra salvar. Segure o shift esquerdo pra trazer o círculo de poderes. Permite você usar os poderes e habilidades especiais em seu esquadrão. Show. Esse aqui, ó. Poderes. Poderes, poderes. Meus poderes. Tipo, eu lembra que eu falei no... No vídeo passado. Que a gente podia... Pausar o jogo pra escolher nossas ações? É isso aqui. Que nem... Que nem não, vai. Mais ou menos parecido. Com Dragon Age, Bombs Gate 1. E 2. Você pausa o jogo. Seleciona a ação. E ele dispara depois que você despausa. A regra é a mesma. A ideia, vai. A regra não, mas a ideia é a mesma. Willemys. Aí, como eu não tenho habilidade pra usar essa arma, acontece isso. Entra aí, rapaz. Esse é a 12. Aí, como eu já tenho habilidade pra usar a pistola, você viu que ele acerta com mais precisão, né? O tiro. Levanta. Aí, tá vendo aí que eu tô com a mira? Tá no cara. Mas ainda assim, é a rap esperta, hein? Inteligência artificial do jogo, tá? Vou usar o Shift agora. Ahn... É, não é tão... Não é tão útil assim, né? Eu estou no meu caminho. Eu estou no meu caminho. Eu estou no meu caminho. Pateou. Passou. Irmão, eu joguei... Eu joguei muito. Eu assisti muito a Tropa de Elite, cara. Só o básico aqui, compadre. Cara, que joguinho bom, hein? Ó Nossa, lembrei dessa parte Nossa, lembrei muito dessa parte agora Outra coisa O design De criaturas desse jogo É maravilhosa, cara Quatro minutos Tá na frente Que isso, cara? O cara Deu uns esquivas muito loucos ali, cara Aquela sensação de que tô indo pro lado errado Avança, gente boa Tá porra Tá porra Caraca Caraca, a última carga tá onde? Ah, o cara era de sniper Ah, o cara era de sniper Outra coisa Susto Show Show Não vai explodir ninguém Não vai explodir ninguém, amigo Câmer Show Show O problema O problema é que os comandos do jogo O problema é que os comandos do jogo Tipo, barra de espaço Tipo, barra de espaço Corre Normalmente é shift Que a gente utiliza pra correr, né? Então vai demorar um pouquinho Pra eu pegar o O jeito de jogar o jogo Então volta e meia Vou tá confundindo Vou tá apertando isso aqui Querendo correr Tocou Ué, pra cá? O que a gente já concluiu, né? A prioridade do cenário Que era desarmar as bombas Ah, aqui é a rampinha Tinha visto essa descida aqui Não me leva a lugar nenhum, né? Ué Agora, malandro Hum Achei Inclusive a gente achou mais coisa do que deveria Achei Parâmetro segura Meu irmão Até a música acabou, brother Ah, quando der esse silêncio, meu amigo Som de passos Sem música É porque tem coisa, hein? Fechamento tóxico E juntas motorizadas Ah, uma outra Marca Da época do jogo Câmera de ombro, né, amigo? Tava Uma Coqueluche De câmeras de ombro Nos videogames Porra Se o jogo não tinha câmera de ombro Era o jogo ruim Ok, iniciar Qualificação manual Vamos lá Gostei do É um joguinho legal Só que tem que ser rápido, amigo Uh Quase não consegui Cimitar e Aven Avenger Nice Opa, outro É nóis Agora foi Melhoria de arma Dissipador de calor Melhoria de arma Radar de combate Vou botar tudo Ih, mano, é lança, cara Pistolinha Melhoria de arma Discipador de calor Absorve e dissipa o calor E é tipicamente gerado Com disparo de armas Beleza Melhoria de arma Radar de combate Há inimigos que usam Tecnologia de interferência Capazes de cancelar o radar Sim, aconteceu isso Melhoria de arma Em níveis de detecção Faz com que os inimigos Fiquem visíveis Pode ser Por enquanto Caraca, o bicho pegou, hein Eu acho que aqui foi onde o... O... Eu já ia dar um spoiler Inacreditável agora Mas foi onde aquela nave alienígena pousou Nossa, mas a língua... Nossa A língua travou nos dentes aqui Quase deu spoiler Assim, é meio spoiler Fala o nome da nave, né Mas... Tem mais coisas além do nome da nave Que são importantes pra história do jogo Não, que... Não é assim que... Tem coisas além do nome da nave Enfim, deixa quieto Não vamos... Não vamos... Calma Coletar tudo Nada Transmissor Prothian Olha o beacon Olha o bico dão aí Normandia O beacon está seguro Isso é maravilhoso Actual working Prothian technology Unbelievable Não foi fazendo nada assim Quando eles colocaram isso Algo deve ter ativado Logo, Normandia Seguindo Não, não toquei Não, não toquei Que legal Que legal Nós identificamos o ship Que tocou Que tocou no Eden Prime O Normandia A human Alliance Vessão Foi sob o commando de Capitão Anderson They managed to save the colony And the beacon And the beacon One of the humans May have used it This human A human Must be Eliminated Docter Dr. Chakwas I think he's waking up I think he's waking up I think he's waking up I figured some kind of security Field when I approached it You had to push me out of the way Não se culpe You had no way to know what would happen Gostou, hein I don't even know if that's what set it off Unfortunately we'll never get the chance to find out The beacon exploded A system overload maybe The blast knocked you cold The lieutenant and I carried you back here to the ship Obrigado I appreciate it Physically you're fine But I detected some unusual brain activity Abnormal beta waves I also noticed an increase in your rapid eye movement Science typically associated with intense streaming Eu estava sonhando Não foi um sonho, foi uma visão É, vamos lá, é, putz, não foi um sonho, foi uma visão Eu vi Eu não sei o que eu vi Death Destrução Nothing's really clear Hmm I better add this to my report It may... Oh Captain Anderson How's our XO holding up, doctor? Well, all the readings look normal I'd say the commander's going to be fine Glad to hear it Shepard, I need to speak with you In private Aye, aye, Captain I'll be in the mess if you need me Sounds like that beacon hit you pretty hard, commander Are you sure you're okay? Ah, me sinto mal sobre o Jenkins Leeroy Ok, mas não se sente mal na amor de Jenkins Por que o Williams está aqui? Chief Williams isn't part of the Normandy crew I figured we could use a soldier like her She's been reassigned to the Normandy Oh Williams is a good soldier She deserves it Lieutenant Elenko agrees with you That's why I added her to our crew I don't like soldiers dying under my command Jenkins wasn't your fault You did a good job, Shepard Você queria me falar alguma coisa? Eu estou de saco cheio desses Gaths Vamos ver o que ele vai falar Beleza Você queria falar alguma coisa? Normalmente, vamos lá Normalmente no Mass Effect Você tem duas linhas de escolhas de diálogo, tá? Que são separados Aqui nessa linha central aqui Vertical, tá? As opções da esquerda Que são essas aqui Elas vão trazer informações adicionais Diálogos adicionais Que teoricamente são opcionais Caso vocês queiram se aprofitar um pouco mais No tema, no assunto que está sendo discutido As escolhas da direita São escolhas imprescindíveis Para dar seguimento A história, aos diálogos e afins E aqui dentro Das escolhas da direita Normalmente a opção de cima Que vai aparecer aqui em cima É a opção Paragon Para você fazer um personagem Tudo bem, gente boa E a opção de baixo É a opção para você fazer um personagem Renegade Vai ser um personagem que Vai ser Entre aspas Malvado, vilão, coisa do tipo Eu não sei se é no Mass Effect 1 Ou no Mass Effect 2 Que além disso Ele vai ter o indicativo Do símbolo Do Paragon E o símbolo do Renegade Para assim ficar claro Essa opção aqui é Paragon E essa opção é Renegade Mas eu não sei se é no Mass Effect 1 Ou no Mass Effect 2 Ou nos dois Que já vem com essa opçãozinha Ou você queria me falar alguma coisa Nós não temos nada a esconder Eu não fiz nada a errada, Capitão Espero que o Conselho possa ver isso Eu vou ficar atrás de você e seu relatório, Severo Você é um herói em meus livros Isso não é por isso que eu estou aqui É Saren Esse outro Turian Saren é um espectro Um dos melhores Uma legenda vivante Mas se ele trabalha com a Geth Isso significa que ele se tornou rogues Um espectro rogues Saren é perigoso E ele odeia os humanos Ele odeia os seres humanos Que ótimo Odeia os humanos Por que? Ele acha que nós estamos crescendo muito rápido E levando a galáxia Muitos aliens pensam dessa maneira Muitos deles não fazem nada Mas Saren se alivou com a Geth Eu não sei como Eu não sei por que Eu só sei que isso tinha algo a ver com aquele becon Eu não tenho certeza Um aviso Um aviso Uma guerra Nossa morte Um aviso O que nós vamos dizer O que nós vamos dizer Eu tive um sonho Nós não sabemos O que informação Foi criado Naquele becon Caraca Caraca o cara já O Caraca o cara já O Vamos lá O Capitão Anderson Também é meio Alarmista demais O cara já está falando Que um Tudo bem Pode ser que ele tenha razão Pode Mas prova Nenhuma Então ele só está Soltando aqui informação Na loucura Dizendo que o cara é vilão Dizendo que o cara vai explodir a galáxia Quer dizer explodir a galáxia? Não Explodir os humanos da galáxia Você está certo Vamos lá Tudo bem Tudo bem que assim Eles não tem provas Mas Eles tem uma testemunha Que viu O O Saren Executando o Nylons É a única A única informação Que esses caras tem É o depoimento desse brother Dizendo que foi o Saren Que executou o Nylons Ó Aí sim Tá moleque Diário atualizado Vamos lá Vamos lá Dá uma olhadinha no diário Missões Cara a gente ainda está no prólogo Fala com o Joker O palhaço Vai caber O Joker Proposar a norma De na Cidadel Caramba Já vamos para a Cidadel Tô perdido É que Nesse jogo Apertei Apertei o botão Apertei o botão errado Caraca Todo vídeo eu faço Uma parada dessa Estava procurando Alt Apertei o janelinha Do Windows E aí Opa E aí presença Estou feliz que você está bem Commander A crew poderia usar algumas boas notícias depois do que aconteceu com Jenkins Sentiremos falta dele Jenkins foi uma parte valiosa dessa crew Uma parte de mim se sente culpável sobre o que aconteceu E se Jenkins Estava ainda vivo Eu não estaria aqui Você é um bom soldado Williams Você é um bom soldado Você é um bom soldado Eu sou a Normandie Obrigado Commander Eu aprecio isso As coisas foram Pessoas estavam Pessoas estavam Pessoas estavam Pessoas estavam Pessoas estavam Eu vi amigos morrer Antes Isso acontece Com ser Uma marina Mas Para ver Minha unidade Seu Seu Você nunca Seu 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 Mas As coisas Seriam Seu 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 Você Ajudou Eu Não Podia ter Seu Seu Williams Obrigado Commander Eu Tenho Admitir Eu Estava A pouco Estava Estava Seu Normandie É É Gosto Quando Alguém Teve Seu Bem Bem Me Me Alegre Ter Você Aqui Cara Meu Irmão O Nosso Shepard Vai Atirar Para Tudo Quanto É Lado Tá Assim Cara Eu tenho Foda Porque As personagens Femininas Nesse jogo Elas são Muito Interessantes Muito 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 Interessantes Todas Todas A gente Vai Encontrar Várias A Ashley É A Menos Interessante De Todas E Nós Vamos Ter Um Conflito Emocional Com quem A gente Vai Se envolver Emocionalmente Amorosamente Nesse jogo Eu ainda Estou em dúvida Mas Enfim Não vou Adiantar Nada Por enquanto Até porque A gente Está No comecinho E a Alegre De ter Por enquanto Vai Ser A Ashley Eu Acho que Você Vai Ficar Aqui Tudo Obrigado Obrigado Comandor Paragon 2 Mais Mais Gente E a Doutora Pergunta Pergunta Pessoais Por favor É Acabou que A vida militares Não é Quanto Romântica Como eu Imaginava Mas A humanidade Necessa A Aliança Se Queremos Expandir A Traverse E A Aliança Sempre Necessa Doctores Então Eu Estudei Para Fazer Minha De Pense Jogo Você Pense De 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 Capitão Anderson Cuidado What do you know About Capitão Anderson I've served With him For a few Tours Now He Knows When To Let Things Slide And When To Crack The Weir The Crew Knows He Seen Pretty Much Anything They Will Ever Run Into And He Cares About The People Under His Command Caden Alenco Cara, eu nunca jogo com o Caden Alenco no grupo, vai Nunca Hum, ele tem esse rolê L2 E complicações Ó, beleza Caraca, problemão, hein, amigo E aí, Alenco Porra, também, bom que você também não esticou muito papo Falar groselha Eu acho que tô indo pro lado errado, hein Inclusive Pessoas que me ignoram Normal Nem nunca, né Cara, eu não vou nem avançar agora Pra Citadel Porque senão o vídeo vai ficar cicante Então vou aproveitar Vamos salvar o jogo E vou encerrando por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo Por favor, não se esqueçam de deixar o like Se inscrever no canal E ativar o sininho pra vocês não perderem nenhum conteúdo Eu vou ficando por aqui Fiquem bem, até a próxima Tchau, tchau Tchau